Feito isso, agora vocês vão clicar em Create, vai gerar este código aqui dentro de Customize. E aí galera, beleza? Pessoal, bem-vindo ao canal Neuralizando e hoje estou aqui para mostrar para vocês de forma rápida e simples como fazer para adicionar um link do seu WhatsApp direto no Instagram. Dessa forma, basta as pessoas clicar no seu link lá no Instagram e já vai direto para uma conversa com você no WhatsApp. Para isso, vocês vão acessar neuralizando.com.br, o link vai estar também na descrição. Quando vocês acessarem o site, vocês vão colocar aqui na barra de busca, link Instagram. Vai aparecer vários resultados, vocês vão vir no primeiro resultado. Assim que abrir esta página, vocês vão copiar todo este código iniciando de HTTP até o final 49. Agora vocês vão abrir o segundo link que vai direcionar para um outro site. Neste site, vocês vão clicar em Create. Vamos colar aqui o código que a gente acabou de copiar. Lembrando que tem que iniciar com HTTP e finalizar com 49. Agora a gente vai apagar este número aqui do final. Vamos largar 55, que é o código do país. Depois, o código da sua região. Neste caso, estou colocando 65. Em seguida, o nono dígito. Se o seu telefone já tem o nono dígito, você também tem que colocar. E agora, o restante do número seguido de 8 dígitos. Feito isso, agora vocês vão clicar em Create. Vai aparecer este código aqui, bit.ly barra e essa numeração na frente que é o seu URL. Vamos clicar sobre ele, segurar e depois clicar em Copiar endereço do link. Agora no Instagram, a gente vem até o início do perfil. Clica em Editar perfil. E aqui em Site, vocês vão colar o link que vocês acabou de copiar. Aí na sua biografia, vocês vão colocar desta forma. WhatsApp, uma mãozinha apontando. Ou do jeito que vocês quiserem. Que vai ficar da seguinte forma. Então galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, não deixem de avaliar. É muito importante a sua participação. E ajuda a gente a saber quais conteúdos são relevantes para vocês. Beleza? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. E eu fui!